Nossa, eu acho que eu divaguei, eu cheguei a falar o que que a mata fazia? Sim, 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 sim. Ah, tá. Porque eu achei que eu tinha partido pro lobo e depois eu... Não, você começou falando um pouquinho sobre o que que era, né? E aí você já foi pra ação. Ah, tá. Mas essa parte é boa. Ah, beleza, beleza. E eu queria saber, por exemplo, quais são os animais que mais chegam? Os animais que mais chegam, por incrível que pareça, são aqueles mais... Por incrível que pareça, não, né? Acho que é meio... São aqueles mais comuns, né? Que aparecem em cidade. Que é gambá, maritaca, sagui, tem ouriço também, às vezes. Porque são os bichos que moram mais próximos de área urbana. Então acaba tendo mais acidentes com ele. Pô, gambá é atropelamento, ataque de cachorro, é ataque de pessoa. A galera faz muita maldade com gambá. O pessoal fala que ele fede, que ele confunde com rato. Cara, eu falo pra você aqui, falo pra todo mundo aí que tá ouvindo, que tá vendo. Gambá é um bicho sensacional. Eles são, assim... Cara, é um bicho que ele controla a população de serpente peçonhenta, controla a população de carrapato, de aranha, de escorpião. De roedor também. Roedor. O bicho é um tanque de guerra. Sim. Ele é imune a veneno de araraca. Ele é literalmente, né? Um marsupial. É um bicho que tá aí, ó... É um mamífero super primitivo, né, meu? É muito louco. Totalmente rústico, assim. Sim. O vídeo em qualquer ambiente. Sim. E o povo fala, ah, mas ele vai feder. Só pra... O resumo gambá só fedê, velho. E nem é esse, né? Que a galera confunde muito com o can gambá, que é o Pepelepilho lá e tal, que tem a bolsinha. O gambá, ele tem o cheirinho ruim? Tem. Quando ele caga, é pior ainda. Eu já trabalhei com gambá também. Já levei mordida de gambá. É, não é legal. Horrível. É uma merda. Mas esse lance do Pepelepilho, que ele tem o cheiro. Mas até as pessoas, né? O povo, não, fica sem tomar banho, sem zoar durante uma semana pra você ver se vai ficar cheiroso. Pois é, mano. É o gambá, tem cheiro de gambá. É que nem o cachorro. Ah, mesmo o cachorro não fede. Fica sem dar banho nele pra você ver. Não vai ter cheiro de cachorro. Deixa ele viver no mato, aí e tal. Fora que eles acabam entrando em lixeira, né? Então o bicho acaba pegando cheiro também. Aí... Recebe muito deles que entram nas casas também. Final de ano é uma época muito complicada pra eles, porque é época de reprodução. Então a gente chega a receber 20, 30 filhotes por dia. Caramba! É, porque as mães procuram fontes de alimento mais fáceis, né? Tá precisando mais, né? Exatamente. Lixo, ração de cachorro. E é nisso que dá o BO. Porque fonte mais fácil tá mais pra área urbana. E aí que acabam acontecendo os acidentes. Já teve época de a gente ficar cada um dos técnicos lá com uma ninhada de 10 gambás pra cuidar. Porque não tinha como. Ou cada um cuida de 10 ou um cuida de 70. Caramba! Como que vai fazer? Meu, é foda. Toda vez que eu acho um gambá morto, eu sempre olho pra ver se não tem um filhotinho dentro. Porque muitas vezes a galera vai e mata e mal sabe que o bicho é uma fêmea que é marsupial. Sim, sim. E que ela tá lá provendo a vida de mais outros gambazinhos, tá ligado? Eu faço isso torcendo pra não encontrar. Porque aí eu falo, puta, vou arrumar um BO pra mim. Eu não consigo, tá ligado? Agora o que eu vou fazer, mano? Não consigo porque é foda. Direto a gente acha. Aqui no bairro, felizmente é muito arborizado. Aparece sagui direto, bastante ave silvestre. E tem o gambá também, né? Os mamíferos tem o sagui e o gambá. Aham. Maritaca também. Só que o maritaca é começo de ano, né? A gente fala que tem as épocas. A época dos gambás tá acabando, a das maritacas tá começando. Porque elas lindificam em janeiro, fevereiro. Então o pessoal encontra, né? É que assim, né? Tem também o famoso migué. O pessoal chega e fala, não, porque eu achei esse filhote aqui. Não, na verdade não achou. Achou uns 5 anos ali. Não, também. Tem esse migué também. Que achou, criou, viu que o bicho é barulhento. E não quer mais. Ah. Aí teve aquele que nem, ah, ele fez ninho no forro de casa. Aí eu peguei e trouxe. Pô, mas a mãe tava cuidando? Tava, ficou desesperada lá quando eu peguei. Pô, então deixa a mãe cuidar, velho. Ela cuida, vai embora e aí você fecha o buraco. Tipo, não pode, nem pode, por lei, retirar o bicho. Não se ferir, né? E a gente recebeu muito já disso aí. Que o pessoal foi mexer, pegou o filhote e falou, não, nossa, a mãe ficou incônica. Tô doida, né? É, você tinha que ver, né? Nossa, porra, foi mó difícil. É, lógico. Pô, meu, deixa o bicho, é uma incuida. A galera tem essa mania, né? De achar que a gente é melhor que os bichos. Que, ah, coitadinho do passarinho ali, vai ficar mal. Deixa eu pôr ele numa caixinha quente e, sei lá, dar papinha pra ele. Meu, você não vai conseguir fazer. É. Você não vai conseguir fazer igual a mãe dele. Não faça isso. Não retire nunca o passarinho de seu ninho. E se você encontrar o passarinho caído e souber onde é o ninho, de preferência, né? Se você não for se matar tentando fazer isso, tente colocar ele ali de volta, né? Ou, pelo menos, num lugar livre de predadores. Que aí, geralmente, a natureza toma aí o seu curso. A mãe volta a cuidar, né? É, ou se vê que tem, por exemplo, ah, mas no lugar tem muito gato, muito cachorro. Então, liga pra algum órgão público. Guarda municipal, polícia ambiental, até corpo de bombeiros, às vezes. Que aí eles podem pegar e encaminhar pra algum lugar que cuide. É mesmo? Se a gente encontrar, por exemplo, um animal... Se eu encontro uma ave silvestre caída no meu quintal, convida. Pra quem que eu ligo? Você vai ligar pro órgão público que toma conta dessa região. Que nem aqui em São Paulo, eu acredito que seria a polícia ambiental. E aí a polícia ambiental vai retirar esse bicho, ou você pode levar pra lá. Eu não sei como funciona. E aí, eles vão entrar em contato com lugares que fazem o trabalho de tratar dele. Pra ver, ó, a gente tá com esse animal aqui. E vocês têm condição de receber? Porque também, se a gente for receber todos os bichos que o pessoal pede... Aí que tá. Esse que é meu problema. Eu até tô pensando em fazer alguma coisa mais voltada pra política com relação a isso. Porque, tipo, a minha experiência com esse caso foi com um saguílo interocultado aqui perto. Aí o cara lá da outra rua ligou. Se eu não me engano, eu acho que pra polícia ambiental, pra algum órgão da prefeitura. Meu, vieram quatro dias depois. Nossa! E eu sei que a culpa, você não dá pra chegar e falar, os caras são cuzão. Não, os caras não têm recurso, não têm pessoal. E não tem quem receba também, né? Não tem quem receba. Principalmente porque é um animal que ocorre muito. Então, tipo... É uma situação que eu vejo muita gente vindo me pedir orientação, saber o que fazer, né? E muitas vezes, mesmo fazendo o que é pra fazer, não consegue resolver o problema. Esse caso, o que que aconteceu? O guarda da rua pegou o saguí, pôs numa caixa lá, ligou e tal, me avisou. Ele sabe que eu sou biólogo e tudo. E, meu, a gente teve que levar ele na clínica particular, tirar do nosso bolso. Mesmo assim, o bicho morreu, sabe? E aí... Ah, choque elétrico é um bagulho... Não, o pulmão dele já tava todo zoado. No raio-x deu pra ver. Ele tava com uma lesão bem grande, acho que do lado esquerdo, assim, por causa da queda. E era um macho, do saguí. O filhote, né? O macho que leva. O filhote torrou no fio. Desintegrou. O macho caiu, ainda com vida. Não, eu alimentava ele com papinha e tal. Levamos no... Ele comia. Tava funcionando o intestino dele, mas o trauma foi muito pesado e ele não aguentou. Então, tipo, meu, é... Da mesma forma que não dá pra culpar os órgãos ambientais por não conseguirem dar conta da demanda, não dá pra aceitar isso do jeito que tá, né? Sim, exatamente. A situação no Brasil é muito complicada, né? Os crás e setas geralmente acabam sendo coisa de universidade, acaba sendo ONGs que nem a mata. O que não teria problema nenhum se tivesse mais recursos, né? Se tivesse mais um... Condições dessa galera tá fazendo esse trabalho. Exatamente. E aí, que nem... O que eu falei, na época que tava tendo aquelas queimadas, né? Ironicamente, foi perto da época que a gente tava tendo aquelas queimadas no Pantanal, que inclusive uma equipe nossa até foi lá pra prestar apoio, mas a gente tava recebendo mais de 40 animais por dia. Caramba. Então, e assim, na triagem tem uma veterinária só. E é uma demanda, assim, gigantesca. Atualmente, lá na mata, a gente tá com quase 2 mil animais. Entre, desde passarinho, canarinho, até onça. E aí, apreensões que chegam, muitos bichos... A última que a gente recebeu grande, assim mesmo, foi uma apreensão de 1.066 animais. Caraca. Entre a grande maioria filhotes de jabuti, aí tinha filhotes de iguana também, tinha quase 80 filhotes de iguana. Porra, fecharam o bunker do tráfico aí. Foi, foi. E assim, era um ônibus desses de transporte de carga. O cara nem sabia que ele tava levando bicho. Caraca. O pessoal chegou, viu um barulho meio estranho, assim. Aí viram sacos e sacos, assim, com os filhotes de jabuti. As iguanas todas presas em tubos de PVC ou sacos também. É... Saguis com filhotes, a fêmea com o filhotinho. Vários passarinhos. Duas jiboias. Duas epícates, né? Duas salamantas da caatinga. Duas muçuranas. Caralho. E, assim, chegou sábado às quatro da manhã, o pessoal ligou lá na mata, se podia... Porque não tinha quem recebesse. E ele falou, não, tá bom, né? Não tem pra onde mandar os bichos. Tanto que eu tava de folga e nesse dia o pessoal me ligou. Seis horas da manhã. Eu vi, vai chegar uma apreensão cavalar aí. Você consegue vir dar uma força? Ah, consigo, né? Vamos. Bom dia! Bora! Bom dia, Rodrigo! Seis horas da manhã. Aí a gente chegou lá, começou a arrumar os bichos, assim, tal, botar em caixa. Muitos deles morreram nos primeiros dias, né? Por causa que estavam todos debilitados, assim. É aquilo, né? Morre mesmo a galera no transporte, porque vai debilitado, vai desnutrido. Depois também, que nem tinha iguana lá que chegou, você contava as costelas. Filhotinho, assim. Imagina quantos dias o bicho não tá ali naquela situação, né? Vai saber de onde veio, quanto tempo tá ali sem comer, sem... O sol, que é fundamental. E tal? E tal?